E nós vamos te falar agora de uma casa, essa abandonada, ela pegou fogo na noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, na cidade de Santos Dumont. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário realizar um trabalho preventivo. Você tá vendo aí as imagens desse incêndio? A casa estava abandonada, mas você viu que as chamas ali atingem também uma área externa. Eles fizeram um trabalho preventivo para que essas chamas que atingiram o imóvel, elas não se alastrassem mais e atingissem outras casas da vizinhança. Olha só o cenário de risco, você tá vendo área de vegetação, uma cerca que aparentemente é de madeira, o que pode provocar o aumento dessas chamas. Essa casa de Santos Dumont, como a gente já antecipou, ela estava abandonada, não tinham moradores nesse local. E ainda de acordo com os bombeiros, nessa situação, ninguém ficou ferido. E ainda não se tem informações do que teria causado esse incêndio. Nós falamos desse incêndio em Santos Dumont, de uma casa abandonada, um incêndio em Rio Pomba, onde três pessoas morreram depois que a casa foi atingida pelas chamas. E o incêndio também em Laranjal, onde a família estava comemorando o Natal, e foi surpreendida por essa má notícia quando voltavam pra casa. E no Natal, gente, é um período onde as pessoas acabam ali até por conta de um momento de mais espiritualidade. Às vezes, eles querem fazer uma prece especial. É muito comum as pessoas terem velas acesas, até velas grandes, essas que duram mais dias. Então, é muito importante que a gente preste atenção, deixar a vela em casa. Tem pessoas que, às vezes, também a gente acaba achando, não vai ter nenhum curto-circuito na minha casa, sai, deixa lá aquelas tomadas com 20 T's, 20 Benjamins, com 300 coisas ligadas. Então, é muito importante, nesse período, que a gente deixe a nossa casa pra viajar, pra comemorar na casa de familiares, que a gente redobre a atenção pra não ter esse tipo de surpresa, não ter esse tipo de prejuízo. E, nos casos mais extremos, não perca a vida e nem a vida de ninguém, que é importante pra gente.